Atualizou galera, finalmente voltou com uma atualização, a melhor Adam de One Piece galera, na minha opinião essa é a melhor Adam de One Piece Eu tô falando da Luke Piece, a Adam do nosso grande amigo Luke Sun, na moral eu amo essa Adam Então antes de começar o vídeo deixa o seu like, que se me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos E galera, essa Adam é muito da hora e eu vou estar explorando essa Adam de uma forma diferente e divertida pra vocês galera Antes de tudo o download da Adam tá na descrição junto com o tutorial de combaixado, mas assisti esse vídeo até o final porque é um vídeo muito da hora Galera, vocês tão vendo que aqui tem 9 portas com cores diferentes? Sim, vamos fazer um não escolher a porta errada de One Piece galera Cada porta dessas vai ter uma fruta pra gente tá atirando o PVP, mas esse Adam é muito incrível galera, tipo, mano, é uma Adam perfeita galera E vai ser muito divertido jogar e pra isso eu tô com dois amigos que... o que você tá fazendo aqui velho? Eu tô vendo aqui a porta, ver se tá tudo direitinho aqui Beleza, e o Builder, Paulo, não sei o que tá fazendo também, mas... Um oi, oi galera, beleza? Meu Deus, mas enfim, rapaziada, vamos tá escolhendo aí a nossa família pra tá jogando, tirando aqui das tinchas, vamos, vamos? Beleza, eu já vou aqui aqui no menu Ó, tem que começar jogo e agora vai ali o negócio de família, vamos lá, qual família é vocês? Random Family Vamos lá, Don Quixote, sou Don Quixote, mano Eu sou... eu sou... família Don Quixote também Don Quixote? E você? Eu sou a família Oi? Ah tá, eu sou Don Quixote Os três é Don Quixote? Eita Caraca, mas enfim, rapaziada Então isso vai ser tipo o quê? Uma briga pra ver quem vai pegar a herança da família? Não, não, você é louco, porque aí eu ganharia Então vamos aqui tirar o PVP pra ver quem vai ser o primeiro a pegar lá a porta? Não, não vale usar o negócio de vida ainda, né? Todo mundo tá com a vida normal, né? Então vai, vai Um, dois, três e tá valendo Salada tá ali... Salada, você vai ficar na espreita, é, Salada? Você vai ficar só na espreita, Salada? Porque eu tô por tudo Não, não, Salada, vai vir nas minhas costas mesmo? Não, eu vou levar o Paulo primeiro Não vai Não, eu não fico por último não, e aí, Salada? Eu vou levar o Paulo primeiro, eu vou levar o Paulo primeiro, eu vou levar o Paulo primeiro Eu vou levar primeiro, não Eu falo, mas tu não tirou nada de vida dele? Eu vou levar primeiro Tirei, mas você foi e ajudou ele? Calma Meu Deus Vamos levar ele, Salada, olha, ele tá ajudando pra matar o... Tá ajudando pra matar o pior daqui Já era, mano? Mano, você vai levar você também, Salada Ai Al Salada, eu devia mandar te matar Mano, Salada tá lagado Al Ah, Salada tá lagado Eu acho que não vai dar Eu acho que você vai, hein Eu acho que você vai, hein Salada... Ih, acho que o João vai levar, hein Nossa, mas eu lutei bem, mano Eu lutei bem Beleza, Salada, você vai ser o primeiro Você vai ser o primeiro Ah, antes de tudo, galera, pra gente liberar... Não, calma, pra gente liberar todos os poderes da fruta Eu vou dar um comandinho aqui muito legal, beleza Que vai ser esse daqui, ó Luke Luke habilidade Vou colocar 50 de habilidade pra todo mundo E também vou deixar todo mundo no level 50, galera O Luke level Agora a gente vai ter todos os poderes da fruta E pode até usar essa vida extra Usa vida extra aí Usa aí, Salada Pode usar a de 30 também? Não, não, a de 30 pra quê? Poxa, aqui eu tô com 20 milhões de coração Vai, agora vai lá, Salada Vamos ver Laranja, bicho Vamos ver, eu... Ah, rosa Boa Vermelha Quer bater um rolo? Ah, ver o verde É só a cor Ver o verde Quer bater um rolo, não? Já Ah, quer? Não? Então tá bom, então Não Tá bom Eu posso pegar? Você não sabe o que eu peguei O que você pegou? Peguei um morango Ah, para Você pegou... Essa é a opi-op? É o quê? É a opi-op Opi-op, você? Duas Duas também? É... Yami Yami? Eu peguei a Nikil e a Buda Vamos lá? Eita, laço Ah, eu acho que a minha é a mais forte, rapaziada É a Nikil e a Buda, mano Eita, eu fiquei com náusea Não, sim, quando você come a fruta, você fica com náusea no começo Pode usar os... Beleza Ai, não usa ainda não Usa ainda não Aí, galera, todo mundo tá com todas as habilidades aí? Sim Nossa, mano, eu tô com muita habilidade, velho Calma Beleza Tá Vai poder usar os poderes? Olha como eu tô Mas é de poder Meu Deus Vai Beleza Aí Eu só tenho um poder Desabilita e habilita de novo Desativar e ativa Era um bug Continuo só com um Certeza? Eu tô achando que essa daqui tá... Clica no xizinho, clica no xizinho Agora clica no negócio verde Cliquei Ah, agora sim Ah, viu? Todo mundo tá com bastante poder Nossa senhora, que veio muita coisa Então vai Então vai Um Dois Três Valendo Tá valendo Nossa Meu Deus Nossa Eu tenho um poder que me dá mais vida O salada é muito forte Nossa Eu tô muito bom O salada é muito forte Que isso? Nossa Meu Deus Meu Deus Nossa, quem foi que deu esse dano? Tirou metade da minha vida O salada O salada A fruta do salada é muito forte Nossa Nossa Calma Legal Minha katana não bate Minha katana não bate Nossa Tão explodindo tudo Meu Deus Minha katana não bate Meu Deus Vocês não tão tomando dano não? Nossa, joguei vocês pra longe Eu não sei onde eu fui parar não Fui teleportado Vocês tão muito longe? Olha lá, arena Eita, eu buguei Nossa O salada pegou O salada pegou uma espada Nossa Vem, vem, vem Salada Vem, salada Toma Ai, aqui é o meu teleporte Ai Tá bom Vem, saladinha Deixa o salada teleportar de novo Deixa o que eu teleporte Nossa Beleza, salada Legal O salada tá acabando comigo Tá me moendo O salada tá me moendo Calma Eu também tô me moendo também Que eu acho que eu tô... Eita Eita, lasqueira É, fio O ataque da Buda Vamos, salada Fica aí Na moral, você vai ficar fazendo eu voar, mano Ah, na moral, velho Toma Nossa, eu tô errando meu poder, velho Pera Ai Eita Agora você era, salada Tô voando Mentira Já era Au Já morri Já era, já era Já era Ganhei Ganhei, ganhei Não tinha... Não Quase deu, né, galera Quase deu, quase deu, né, galera E nem a fruta, que nem batia Deu óbvio, deu óbvio Então eu sou o primeiro Salada o segundo E o Paulo é o terceiro Vamos lá, então Beleza, peguei roxo Vocês Vai lá, salada Deixa eu ir Deixa eu ir Vai lá Peguei Amarelo Vai lá, Paulo Meu Azul Não, se for vermelho Ah, preta Pode ficar, então Beleza, vamos ver Ah Ah, eu peguei uma que eu não curto muito, velho Nossa, peguei uma que eu não conheço Eu acho Você pegou duas Pronto Aí, pode todo mundo comer a fruta, hein, rapaziada Deixa eu ver aqui Beleza Ah, sabia que a fruta fala, né Quantas skills você vai ter antes de comer, né Você sabia disso? Nossa, eu tenho 10 skills Mano, eu tô com a pior fruta possível Cara, eu tenho todos os meus poderes de explosão O que que eu faço? Ah, joga, ué A minha... Eu tô com a bomba, cara Você tá falando poder de explosão e eu tô com a bomba, velho Você tem noção disso? Eu acho que você não vai aguentar muito, não Eu tô com a bomba Já posso usar a vida, né Todo mundo tá conseguindo usar a vida ou não? Porque tem um bugzinho que você não consegue usar sem modos Vocês tão conseguindo? Consegui Eu não, você conseguiu, Paulo? Consegui, consegui Ó, um presentinho pra todo mundo Tô, pra você Tô, pra você aqui também Pra todo mundo ficar de igual pra igual E esse aqui é o meu Agora, toma Aí, agora deu certo Vamos lá, então, rapaziada Vai Um Tô pronto Dois Três E agora vai Toma Meu Deus Meu Deus Eu sabia que eu ia fazer isso Nossa Toma Tu ainda tá reclamando da tua fruta? A minha fruta é horrível Toma Eu acho que eu tô dando Tirou metade da minha vida Tirou mesmo? Eu acho que foi a do Paulo Nossa Toma Foi a do Paulo Eu me explodi Eu me explodi Nossa, Salada Salada, você tá com essa fruta E não tava usando esse poder, Salada Meu Deus, matei Matei Nossa Olha o que o Paulo Nossa, Paulo O quê? Tu explodiu o lobby, Zé Ruela Tá bom, vai, continua Vai, vai, vai Vai pra arena Vai pra arena Vai, vai Vem aqui, já tá, Paulo Vem cá Já tá na merda Já Vamos terminar de cagar Meu Deus, mano Nossa Calma lá, gente Eu não tô Meu Deus, um meteoro Mano, vocês é muito ruim, velho Ah, isso é bom Vocês é muito ruim Vocês estão com fruta muito boa E não se mata, mano Nossa, eu posso Eu teleporto Sim Nossa, é Ah Salada ganhou Nossa, é O Salada ganhou Nossa, eu sou muito bom A única coisa que não ganhar foi A única coisa que não ganhou foi o mapa, né, mano Porque Meu Deus do céu, velho Tá Agora eu sou o último Meu Deus, quem tá usando o poder aí? Vai, eu sou o último agora Vamos Não tem mais nem placa Não tem a placa? Beleza Problemas técnicos aí Aquela transição braba Ó Ó, peguei a branca Branca É a última rodada Eu ganho uma O Salada ganhou uma E o Paulo não ganhou nenhuma? É, eu vou ganhar agora Azul Azul? Então o vermelho é eu Vai nada Beleza, minha cor favorita Então vamos lá Ah Eu não peguei uma tão boa, mano Yami Yami Torino Ah, Yami Nossa, eu acho que vai ser a melhor Meu Deus, olha o mapinha, tadinho Não A do Paulo é a melhor A do Paulo é a melhor Não, galera Vocês estão ligados que ali tem com muita água E vocês sabem o que acontece em água aqui, né, velho Nossa Então Vocês sabem o que acontece, né Com água Bom Ativei meus poderes Vem pra cá, vem pra cá Vamos fora da arena aqui, ó Ativou o poder? Todo mundo comeu a fruta? É, vamos ali pro lado ali, Salada Fênix híbrida Meu Deus, você tá com o da Fênix? Tô Coloca o modo Fênix Calma aí Como é que eu tiro o modo? Ué, você já tirou? Como é que ativei o Fênix? Olha o Fênix, olha o Fênix Se liga, olha que bonito Qual que é o mais forte? Qual que é o mais forte? Fênix híbrida ou completa? Completa, né? Ah, completa, né, velho Nossa, Fênix Regeneration Nossa O Paulo é a melhor fruta Então vamos aí, rapaziada Vamos, vamos Um Dois Minha vida tá bugada Ô, Salada Coloca o olho do Mihawk Eu não tô com ele Aí, agora foi Então vai, então, rapaziada Vamos lá, o último, hein Paulo, se você perder essa Eu vou falar que você é o cara mais noob O One Piece, velho Eu ativei modo em cima de modo Aí eu não posso fazer nada Um Nossa, Paulo Calma aí, corta aí Que isso, você tá puxando catarro, velho Ô, Paulo Se você não ganhar essa daí, mano Eu vou falar que você é o cara mais noob No One Piece, velho Não é possível Não é possível Então, né Vai Um, dois, três E valendo a chincha Nossa Meu Deus, o que é que é isso? Eu tô soltando meu poder Na minha fruta Ai, se isso daí Pega em mim, velho Nossa, de novo, salada Com essa fruta? Eu tô morrendo com a minha própria fruta Foi eu É Nossa, se eu soltando Foi eu com essa fruta Calma Como que ele tá aqui com essa fruta? Eu só tenho um ataque, velho Meu Deus, eu vou morrer Eu só tenho um ataque É, minha fruta tá forte Vamos lá Ai Eu conto a você, salada O Paulo morreu Toma Ai, velho Já era Ai, ganhei Cara, é sério que eu ganhei, mano Qual fruta que é essa de Lógico, velho De mosquitinho? Mano, eu posso falar bosta Mas eu acho que essa daqui é a Shadow, tá ligado? É, essa é a fruta do Do barba Do barba negra, né, mano? Eu acho que é A barba negra é essa? Eu acho que sim Eu sei que é a Shadow Eu sei que eu buguei Eu sei que o Paulo conseguiu perder O Paulo conseguiu perder Mano, com a melhor fruta, tá ligado? Não, não, não Não acho isso, não Foi, foi, foi Eu tomei dois hits de Cada um tirou meio da minha vida Um tirou meio, outro Você não soube usar os seus poderes, mano Não soube usar os seus poderes E eu ganhei esse minigame Porque eu ganhei duas rodadas E vocês só ganharam uma Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram aqui, que botou de gostei Isso aí, minha Jota, tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Três dias por dia Meio dia, quatro horas da tarde E seis horas da noite Download da Adam aqui na descrição Junto com o tutorial de combate a Adam E, rapaziada Eu comentei aí Qual sua Adam favorita de One Piece, rapaziada Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, até o próximo vídeo É nóis Can I be your superhero 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 Tchau 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 Tchau